Vamos ficar lá, né? Como sempre, aí. Vai tirar a mão, né? Quatro de tempos aí falando que a patinete tá presa. E nós curtindo a mão, né? Salve, rapaziada. Olha o que eu fiquei esperando o dia inteiro pra nós ir embora juntos, ó. Ih, ó. Agora a patinete vai empurrando dentro daquilo. Vai. Vai, pra filmar, ó. Vai mesmo, mais forte. Ó. Bota aqui pro longa aí, o 280 aí, ó. É até difícil ver ele no grau, né? Deve ter ficado o dia inteiro ali, foi atrasando pra nós ir juntos. Lavando o carrão, hein. A patinete aí, ó. O pessoal tá falando já que ela foi presa de novo. Tava ali em porções na Bahia, ali, ó. O pessoal parou lá pra nós trocar um day de prova lá. Mas não foi presa, não, gente. Então é hora que você também acha massa. Né? Bora, choquitão. Bora. Agora exatamente 1 e 5 da manhã. Porções Bahia. Né? Vou botar de pro longa aí nos carrão aí pra ver o que que vai dar. Ah, patinete aí. Depois nós ter saído o encontro de... Pontes Claros. Poço de antes. Lá no Timoteo Acessórios. A gente acabou de subir aqui, não. Não, deixa que ele furtou um carregamento. Vamos botar de pro longa. Falou, galera. Eu até ia tirar o spoiler, que agora carregado tá apanhando o spoiler mais. Não, mas eu vou deixar que eu acabei de arrancar sozinho aí. Mande um beijo. Tio. Vamos que vamos. Isso aí. Olha pessoal, tamo aqui, Planalto Bahia. Aí quem que eu achei? O homem teste de drive de caminhão. Willie? Vai, caiu de novo ali pra filmar a noite. Esse aqui não é ninguém, né? Esse aqui é o Dorm Dorm. Pô, esse aqui é o Chalkin? Esse aqui tá em colônia de férias. Ele tá assim, ó. Deu de tamanho. Aí ele fala que tá com toscola. E esse aqui tá de colônia de férias. Só dorm. Ó, usou inchado? Não dormiu. Não dormiu não. Só um bolinho. Aí ó. Djam joitinhente. Lavadeira da Consa. Batinetinha. Gasparinho na F&M da Trebest lá, ó. É, Gasparinho? Empilou o test drive? Ah, liga, tio. Pass drive? É isso aí. Vamos botar a marcha aí. Ele vai filmando aí pro chão. Olha esse aqui. O Chalkin é esse aqui. Olha aquele ali. Não tá entendendo. Olha. Sem boné. Com boné. Fui. Respeita. Essa patinetinha subindo, só. Só respeita. Olha aí pessoal, estamos aqui em Conquista. Aqui o Anderson, ó. No Tava Mendes 01 aqui. Fogão Subaiano aí, ó. É show, viu? Vai. Ah, é show. Pelo amor de Deus. Isso é feio. Olha o pessoal aí, ó. Aqui de Conquista aí, ó. É, ó. Vamos correndo pra lá já. Seu nome aí, Toba. Lucas. Aqui de Conquista também faz parte do Fogão? É, Subaiano. É isso aí, ó. Fogão Subaiano. Tem S50. Tem a unidade, ó. Ó, o Fogão Subaiano já tá tendo a unidade? Ué, já tem mais de 20 mil e da unidade. Ué, tudo é um só, ué. Massa. Isso aí. Ó, bota aí que prolonga aí, então. Com Deus aí, ó. Com Deus, vai. É nóis. Ó, o Ems. O Ems é o cara que leva o Will pra cair lá em Pax. Fica assim, então. Bola toda. Bota correndo aí, ó. Com Deus aí, ó. Aí, ó. Com Deus aí, passa o nome aí, ó. É, vivo aqui, ó. Subaiano. Isso aí. Coloca na hora, Rupo. Coloca aí também, Subaiano. Isso aí, é nóis. Bora botar pra correr, fala pra baixo. Aí, pessoal, tamo aqui na Divisa Alegre agora. O pessoal tá tudo tremendo de frio aí, ó. Não, bicho. Fala aí, quer rir aí, ó. Bigodinho pro carro. Dá pra ver o que tu bebeu a minha. Olha lá, ó. Porra tá tudo, tá até com a coberta. Ó, meu. Mas eu quero também. Aquele cara dá. Dá, fala aí. Vai sair. O que que é? O que? O que que você tá falando? Vai beijar? Não, eu sei. Ó. Olha o seu nome aí, Tula. Rupo, 02, Subaiano. 02, Subaiano. Não, lá no Subaiano agora tá tendo é unidade. Tem 50 caras. Quem que é o C? Só tu, Subaiano. Olha lá, Dedéuzinho antiga. Dedéuzinho chora. Ah, chora? Olha lá. Dedéuzinho chora. Acabou com ele. Agora ele vai acabando comigo. Mesmo? Agora você pirou test drive, né? Acabou de botar em busca do QT, né, gente? Ali andava de 170, que tem multa, né? Parece que essa fêmea boa, cara. Agora ela procurou também, hein? Botei nela uma vez aqui. Não gostei não. É muito demais, ó. Esse esporte tá duros até agora. Foi a Ana Carolina, tal, da loira. Fazer o vídeo da Malu. Deu conta de distribuir ele num canto do poço lá, olha lá. Perdeu até essa lateral aqui, ó. Tá bom, deixa ele arrastando. O poço tá achando mais. Isso aí, então, pessoal. Vamos dar que prolonga aqui, pra... Toda hora fica parado. Essa galera aqui é das antigas, quando eu rodava aqui. Então tem que ficar dando atenção a todo mundo aí. É nóis. Ah, é, pessoal. Amanhecer é o dia, né? Solão quente aí. E os carros não se lá, né? Como sempre, aí. Vai tirar a rua. Quanto desses, tem uns aí falando que a patinete tá presa. É nóis curtindo uma merda. Sem banheiro lá, não vai botar. Não vai botar. Vai botar, eu tô topo. E aí, ó. Obrigado. 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 O pessoal aí tudo embrasado aí. Tem alguém que tá vindo mesmo. Ó. Ó. O primo do Fraser tá aqui. Hã? Pichar aqui, hein? O carrão tá indo, velho. Não é capaz de tá prolongando a viagem. Ainda não morrer. Se for de noite agora mesmo o coro vai comer. Vai botando, vai cantando. Vai com a tinhentinha. Travou os relé aqui do farol de milha. Dos foguinhos. E eu arrumei um eletricista mais ou menos aqui. É nóis, viu? Pra dar o talento. A bicha anda até quer ver agora, viu? E é só cor, viu? Nossa, 11h da noite já, macho. Aí, tá vendo? É só cor. 11h e tamo junto aí. Já apaiou a mulher pra vim cá no momentinho. A mulher dele falou que ele trocou. Trocou ela por mim. Vai vendo. Ela ficou na festa lá envolvida, não foi embora. Acabei de arrumar aqui. Faz um vidão aí dos tranheiros. Obrigado aí pro pessoal aí. Tchau, pessoal. Andar de prolonga na viagem aí. O Timote veio cá resolver o problema pra nós aí. Olha os relé que tinha fechado curto ali. Tá tudo funcionando de novo. O spoiler agora acabou de arrancar mesmo. Acabou de finalizar a viagem sem spoiler. Foguinho. E as luzes de lambia. Tudo funcionando agora. Tinha parado de funcionar tudo. Então, tá botando prolonga aí. Precisa de... mexer, lanternar. Estende de FH, farol. É... Alta eletrica. Tudo aí de gambiarrazinho. O Timote, nosso amigo, faz aqui do Poço de Anjo. Tem... Tem três lojas, né, o De Anjo? Ó... Né, o Timote? Três lojas. Poço de Anjo 1, 2 e Poço Umigal, viu? Eu sei. Tudo no anel rodoviário aí perto de... De Montes Claros. E perto de Montes Claros aí, né? 251. Aí vai tá... Aí a festa sua foi lá. Foi sucesso, viu, meu truta? Valeu. Obrigado. Até... Até o passarinho é fã do patinete, ó. Vem na mão. Aí sim, ó. Tamo junto aí, pessoal. É nóis. Vai tá postando o Instagram do Timote aqui no cantinho aqui pra galera tá seguindo. Falou? É nóis. Ah, mandar um salve aí pro meu amigo Mozão. Galera seguindo o canal de lá. O PH vai tá postando aqui no cantinho também aqui pra se inscrever no canal. Menina André também. Menina André também. Posta aqui em cima aqui já que vamos preencher esses cantos tudo aí, né? Da Ana Carolina aqui, a tal da Loura. É nóis. E... Agradecer ao pessoal da Malu, cantora lá, que deu aula. Atenção pra nós ali de... Tá fazendo o vídeo ali, fez vídeo. Fizeram na patinete o vídeo da cantora. Puxaram um segmento aí de caminhoneira aí, uma cantora sertaneja, né? A voz romântica do Brasil. Alô, pessoal. É nóis. Tamo junto. Alô? Tamo junto. Valeu aí pelo... Pela parceria aí. Salva a nóis de madrugada aí. Porque a patinete não tava só na luz e o carro da noite tem que andar aí no grau. Imagina eu ficar andando só com o farol amarelo na hora dela. Não pode, não é? Sem xenon ligado. Sem luz no caminho, sem foguinho. Eu paro de andar de noite e vou andar de dia. Aí fica feio o carro. É nóis. Estuba. Olha a camisona nova que tu tá aqui ali agora pra acabar de chegar da loja de FM. Fui. É, vamos embora. Tô botando o prezão do Ponskaya pra chegar aí o PT, né? Tá sujo demais para a brisa. Me ajuda, brisa. Meu choquitão. Tá sujo demais. Vamos lá. 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 We are unity We are, we are, we are We are unity A road through rain, my power A thunder starts to roar The light that wakes the wave But through it we are brave Everyone is lonely sometimes But I would wait a thousand miles to see around You are not alone, we are family Homie, let's escape all this reality You are my symphony By your side, we are unity You are my energy, my guiding line We are unity We are, we are We are unity 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 You are my symphony Obrigado.